É, Fira Fora, aqui vai ser o início da viagem, todo o material foi revisado, eu acredito eu que não falte nada, então tudo aquilo que eu juntei para essa viagem eu consegui fazer e acredito que eu esteja fazendo a homenagem sincera e mais correta com meu pai. Ele merece, foi um grande diretor, ele é nascido aqui e eu observando essa cidade aqui e eu só posso agradecer, porque eu fui muito bem acolhido, estou vendo tudo acontecendo ao meu redor, as pessoas estão maravilhosas, estão vibrantes ao meu redor aqui, porque elas estão vendo que realmente chegou uma pessoa que é um aventureiro, talvez a cidade não tenha recebido uma pessoa no meu pilates, no meu porte, e eu estou aqui, estou me divertindo sabe, estou dando aquela geral, vendo as coisas que estão acontecendo e vendo o que eu posso fazer de positivo, vai ter reuniões, vão ter encontros e eu vou poder explicar realmente o que está acontecendo nessa aventura, valeu!